Música Ora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje não ficamos tão tarde como ontem, infelizmente, porque o André Moreira não chegou ao heads-up, mas o 6º lugar é bom neste torneio com mais de 500 entradas, foi uma boa forma de abrir aqui a vinda à Barcelona. Sim, foi bom. Diz-me uma coisa, já grindaste vários torneios ao vivo, vários festivais lá fora, o que é que é especial aqui em Barcelona, o que é que te faz voltar quase todos os anos? É sim, isto é um festival, são vários torneios, o que permite fazer bastante volume, ou seja, aumenta a probabilidade de numa viagem rentabilizar o teu investimento, as despesas, etc, etc. É preferível sempre, quando faz uma viagem, jogar o maior número de torneios possível do que jogar apenas poucos. e isso é uma das razões. Outra é a cidade, que é maravilhosa. Estamos numa altura de férias, agosto, é um mês em que as pessoas em Portugal trabalham pouco e eu, não é exceção. E pronto, é assim um conjunto de torneios. Ou seja, disponibilidade no calendário, um programa recheado de torneios, já agora falo em torneios, podemos abrir já com este evento 2, mais de 500 entradas, muitos portugueses, se calhar quase tantos como a um capa anterior, porque apareceu mais entretanto, e desta vez foste tu, não foi o Rui, também não chegaste tão longe, esteve perto. O que é que esteve especial aqui neste, para além daquele que o dado salto? Parabéns ao Rui, já agora, foi uma excelente prestação, ele já andava a merecer há muito tempo, já jogava bastantes torneios, não tinha vicissí nenhum grande, parabéns. O que é que a desculpa? O que é que foi especial aqui neste torneio, o que é que te lembras mais, para além daquele que o dado salto? Sim, eu senti-me confortável ao longo do torneio, eu achei que o fiel era bastante acessível, é outra das razões por que eu gosto de vir aqui, porque como é um evento patrocinado pela Pokestars, naturalmente traz muita gente através de satélites interessados, querem aparecer ao estrelato, é coisa, é um dos torneios maiores do ano, a seguirá o Zorro de Cílios é o maior, e pronto, isso... O fiel estava bom, devido a chamar muita gente, ao sonho aqui de conquistar uma espada, tiveste perto nesta, as expectativas para o próximo, o que é que está aí nos planos do calendário? É sim, o plano é jogar tudo o que... todos os torneios até 2.000 euros, é o máximo, e para além disso jogar o main event, ter o maior número possível. Se perder, entretanto, num torneio, não haver mais nenhum outro torneio desse valor, ou irei jogar satélites, ou irei jogar cash, ou irei descansar, depende como me sentir. Ou seja, o main event nunca falha, é tão especial como o Modo Vegas, acaba por ser um torneio especial este main event do Epitivo Barcelona, dá sempre mais de um milhão? Dá sempre mais de um milhão, não entra assim muita gente, tem menos variância de um torneio destes mil, que entram 500 e tal pessoas, apesar do fiel de ter sido um bocadinho mais difícil, também é um fiel de acessível, tem muitos qualifiers, etc. Por isso acho que é um torneio a considerar, é tal e qual como o das World Series. Vamos ver se um gajo volta a falar a caminho da final table do main event. Certo, o objetivo é esse, vamos ver se trazemos mais algo. Muito obrigado. O André amanhã nasce, não? Amanhã ainda temos, é o dia, é o 3 e o 4 só, não é? Há um C e um D, um C de 40 minutos blinds, um D de 20 minutos, é o mais duro. E depois não há um E, ok, então vou ter que jogar o Néstor, assim, é isso. Estás cá ao meio-dia? Não, estou mais tarde. Não, tenho que descansar, tenho que descansar, ainda tenho que trabalhar, tenho que fazer umas coisas, quando me sentir confortável, descansado, etc. É importante um gajo sentar-se na mesa preparado para o joguinho? É mais importante vir descansado do que chegar a horas, há tantos níveis ainda pela frente, não está dentro de nada, chegaste cedo, construís lá uma seteca confortável e estás a jogar desde o início, se depois vais chegar ao final do dia super cansado e vais cometer erros, acho que o descanso é muito importante e isso parte por não irmos beber hoje, não irmos celebrar, temos que descansar. E eu ainda tenho que ver se o B acaba ali, portanto nós temos mais um bocadinho de póker pela frente. O Live Report vai ser um bocadinho mais pintalgado amanhã, há dois dias para cobrir, esperançosamente teremos o 10 capas também com o Malta a fazer de Iperrano, portanto o National vai ser a atenção máxima no dia 2. Boa sorte a todos que sacaram fichas, há uns mais de 6 ou 7 no 1A, há tipo 6 ou 7 no 1B, estamos cá para a luta. Como escapa a luta, os portugueses estão em grande, já fizemos 2 eventos, 2 FTs, esperemos fazer disso um hábito, 3 já. Um minicep com a Diana. E um minicep com a Diana, claro, como é que não fui esquecer da Diana, claro. Excelente, é continuar. É continuar, já sabem tudo, PAKERPITTE.COM